Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma rotina capilar e essa é junto rotina capilar com pele noturna Bom, eu comecei a ir lavando o rosto com sabonete demaquilante Esse sabonete ali é sensacional porque não deixa a pele muito áspera Então eu vou fazendo essa massagem com sabonete, lavando todo o rosto Depois eu tirei, enxaguei e vamos aplicar a máscara de pepino Gente, essa máscara contém argila verde e colágeno Ela é refrescante e hidratante, é da Fenza Se eu não me engano, eu acho que eu paguei nela R$4,00 Então eu passo em todo o rosto e deixo agir por 30 minutos E ela dá um refrescor na pele, deixa a pele bem aveludada, bem macia Eu gosto muito dessa máscara de pepino Aí é só você retirar toda a máscara do rosto, depois de 30 minutos ela vai secar Então é só você retirar toda a máscara, dá um pouquinho de trabalho E depois você vem com um hidratante O hidratante que eu usei foi o da Fenza, o vitamina C Ele é um revitalizante, anti-radicais livres e antioxidantes Amo muito essas duas máscaras da Fenza Porque está deixando a minha pele bem aveludada e bem hidratada Depois disso agora é hora de usar o tônico na raiz Toda noite antes de lavar o cabelo no outro dia eu sempre uso o tônico E o dessa vez foi o de biotina que auxilia no crescimento e combate a queda É maravilhoso esse tônico de biotina Então eu faço aí a minha massagem, como vocês estão vendo E eu durmo com o tônico na cabeça E vamos agora aí desembaraçar os bebelos para poder passar o nosso óleo Claro, tem que ter uma uniquitação noturna E o óleo de hoje é o óleo de alho Ele é o fortalecimento dos fios Desodorizador Fortalece, auxilia no crescimento saudável dos cabelos Eu passo ele em todo o cabelo Da raiz às pontas Se você tem um cabelo oleoso Passa só nos comprimentos Tá bom? E depois que eu faço o óleo Eu venho com a minha toca Porque a gente vai mimir Então agora aí é só separar o cabelo E do jeito que eu faço a toca é super fácil Não dói, não me incomoda Eu consigo ficar a noite toda com a toca E aí vamos mimir No outro dia eu fiz uma hidratação qualquer Que já tem aqui resenha no canal Eu usei a nutrição Ah, esqueci o nome Do produto Mas foi a nutrição que já tem aqui no canal para vocês Eu passei aí no cabelo Essa nutrição é bem consistente mesmo Passei ela em todo o cabelo E deixei agir aproximadamente uns 15 minutinhos Enxaguei, condicionei E finalizei com a escova rotativa E coloquei o cabelo na toca Gente, esse ritual de preparação de pele De cuidado com a pele De a uniquitação e o tônico Eu faço duas vezes na semana Já o cuidado com a pele Eu faço uma vez na semana E isso ajuda muito eu ter assim esse meu ritual E o resultado Do nossa rotina capilar dessa semana É esse aí Olha minhas pontas como tá Maravilhosamente linda Olha esse cabelo Bem brilhoso, bem soltinho Não fica pesado E eu gosto muito de fazer Esse ritual Quando eu não tenho produto para testar Então eu estou resolvendo trazer para vocês Essas rotinas capilares para vocês Se gostaram não se esquece de dar like Se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E até o próximo vídeo Tchau meus amores